Bem-vindos à Viagem Literária. A Porto Editora, com a colaboração da Câmara Municipal de Castelo Branco, tem o prazer de vos receber nesta quinta paragem. Viajamos com José Eduardo Água Lusa e Rosa Montero, conduzidos por João Paulo Sacadura. Esta etapa tem o apoio das pousadas de Portugal, das livrarias Bertrand, da UUC, da Agência Lusa e da Antena 1. Acompanhem toda a programação em portoeditora.pt barra viagem literária e em facebook.com barra viagem literária Portugal. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos a todos boa viagem. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este magnífico Cine Teatro, Avenida de Castelo Branco, este edifício que eu gosto tanto, tão bonito, dos anos 50 e, em boa hora, restaurado, renascido às cinzas e restaurado. A todos os albicas trenses aqui presentes, tenham uma boa noite, em nome do Porto Editora. E digo albicas trenses de propósito porque é a única altura em que a gente diz praticamente albicas trenses, a gente não diz sempre e, portanto, prazer que sabemos, convém dizer de onde é que vocês são e é com muito prazer que vos recebo aqui. Antes de apresentar os nossos convidados de honra, que, curiosamente, os dois são estrangeiros, eu passo a explicar as regras muito simples deste serão, que vai ser uma hora de conversa com eles, eu vou apresentar um de cada vez, vão sentar-se aqui, e depois temos meia hora em que, então, eu vou ao público com perguntas, que eu vou assumidamente controlar um bocadinho, que é para dar mais tempo e para mais pessoas poderem fazer perguntas também. E, portanto, depois dessa meia hora, os autores vão ter a amabilidade de, não aqui neste foie, mas do primeiro andar, poder assinar e dedicar os vossos livros que trouxeram, e se não trouxeram, sabem que podem sempre adquirí-los aqui. E passo, desde já, então, a apresentar os nossos convidados. A nossa primeira convidada nasceu há 64 anos em Madrid. É uma figura de proa da literatura espanhola contemporânea. Premiada jornalista, entrevistou mais de 2 mil personalidades, entre as quais, por exemplo, Yasser Arafat, Indira Gandhi, Paul McCartney, Lou Reed, Margaret Thatcher, Harrison Ford, Claudia Schiffer, gente muito famosa de todo o mundo. Ela estudou jornalismo e psicologia, e há 35 anos que publica romances, novelas, contos infantis e ensaios, num total de 26 obras, que já foram traduzidas em mais de 20 línguas. No condomínio onde vive, alguns meses por ano, em Cascais, ela é conhecida pela Senhora das Cadelas. Mas esta noite aqui, ela é a verdadeira louca da casa. Ela sofre de tremores essenciais, ela vai ao futuro para ver melhor o presente, tem uma salamandra tatuada no braço, adora comer bruxas no mar do inferno e beber vinho branco. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para Rosa Montero. O nosso segundo convidado nasceu há 54 anos em Nova Lisboa, hoje é o Ambo, em Angola, e vive entre a velha Lisboa, Luanda e Rio de Janeiro. Premiado romancista, contista, poeta, cronista, dramaturgo e radialista, este afro-luso-brasileiro, como ele gosta de se definir, tem os seus 27 livros, entre romances, contos, crónicas, peças e livros infantis, traduzidos para 25 línguas e é justamente considerado um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa da atualidade. Escritor de raça, como lhe chamava Agostina Bessa Luís, tudo o que faz é por paixão e gosta de dizer que é o homem mais feliz que conhece. É ecologista e pacifista, não bebe, não fuma e não conduz, quer viver até os 150 anos, sabe andar de skate, já conheceu uma osga que ri e adora o pastel de nata da brasileira e o pastel de nata da Lara. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para José Eduardo Águaluza. Se durante esta conversa, esta noite, como Rosa fala espanhol, nós também estamos numa terra da raia, toda a gente aqui entende muito bem espanhol, mas se de vez em quando for preciso e se precisarem, digam-me que eu falo um portinholo assim um pouco com bocadinho, só que vocês percebem tudo o que a gente está a dizer, porque também é espanhol, e o espanhol da Rosa também mora parte do tempo em Portugal, ela também se faz entender muito bem. E eu gosto de começar sempre estas conversas com uma história, ou algumas histórias que tenham um bocadinho a ver com a infância deles, ou com coisas que tenham, seja no passado, dos autores convidados, e concretamente vou começar por Rosa, porque há uma história muito engraçada de ela ter começado a escrever aos 5 anos, por causa de uma doença, porque a Rosa teve tuberculose quando tinha 5 anos, apoiou a tuberculose, e teve que ficar 4 anos em casa. E, portanto, nesses dos 5 aos 9, ela aprendeu a escrever, e escreveu, e escrevia, contava contos e histórias de ratinhos, que a mãe ainda hoje conserva, e, portanto, queria que me falasse um bocadinho desse tempo em que... Bom, primeiro, boa noite, e muito obrigada a todos vocês por estar aqui. Sinto muito não falar português, mas deveria, mas não falo. Sinto-se. Fíjate, João Paulo, que eu acho que não escrevo por minha tuberculose, porque eu acho que escrevia um pouco antes, inclusive, de enfermar. E porque conheço, ademais, muitas pessoas que estão enfermas de pequenas, como eu, dos 5 aos 9 anos, e que são diretores de banco, não são escritores, em absoluto. Eu acho, fíjate, que as duas coisas, talvez, mais bem, acho que as duas coisas, a enfermidade e a escritura, vineram do mesmo lugar. Tengo uma teoria, tenho montones de teorias, pero tenho uma teoria que cuento, perdonadme, que cuento em La Loca de la Casa, La Loca de Casa, e é que a mim me gusta... Por isso é que era a Loca da Casa que eu apresentei, porque ela tem este livro muito bonito, sobre imaginação, que fala de imaginação, uma espécie de manual para o escritor, a Loca da Casa, por isso é que... Neste livro, cuento esta teoria. A mim me gusta muito ler biografias, de escritores e de artistas, e me dou conta, num momento determinado, de que a maior parte dos novelistas tivinha tido uma experiência temprana, antes da pubertade, antes dos 12 anos, ou 13 anos, uma experiência temprana de decadência, de pérdida, digamos, violenta de la infância, do paraíso infantil. E, então, eu também la tenho, não vou contar-la. Pois, a Rosa tem isto, a Rosa tem esta coisa da infância, então, em sua infância foi feliz, não vou contar, é do meu foro íntimo, é do meu passado, eu não vou contar, e não gosto de falar, é um tabu sempre, puxar a infância da Rosa, é tabu. Mas também os 50 anos de tuberculose não é conhecida, e, portanto, tranquilo. mas eu acho que a tuberculose vem do outro, o mesmo que a escritura, que, mais bem, é uma resposta a algo que passava. E eu acho que um escreve precisamente para tentar lutar contra esse tempo que tudo o destruiu, que tudo o desfazou. Eu acho que, não sei tu, Agualusa, mas eu acho que os novelistas de alguma maneira escrevemos para lutar contra a morte, contra o tempo que tudo o destruiu, contra a perdida, digamos, contra a perdida. É uma coisa engraçada também, e eu aproveito para pegar nisso, porque, por exemplo, o Zé Duarte tem uma escrita muito luminosa e muito bem disposta, como eu disse, quando eu a apresentei, eu sou uma pessoa feliz, assumo que sou uma pessoa feliz, sou a pessoa mais feliz que conheço, é muito engraçado ele dizer isto, e foge um bocadinho daquele estereótipo do escritor como a pessoa sofrida e que custa lhe escrever e que é uma angústia escrever, ele escreve com uma grande alegria, diverte-se a escrever, e é um bocadinho esta coisa, mas o José está a dizer que não, quer dizer, nasce mesmo na infância, tem que haver uma espécie de experiência de perda ou de cadência para forçar essa escrita. Eu acho que a maior parte dos escritores, Conrad, mataram seus filhos, seus pais, antes dos 11 anos, morreram no destierro. Vargas Llosa, também. Vargas Llosa, perdiu seu pai e depois o recuperou malamente. Simón de Beauvoir, pois, se arruinaram, era a filha de banqueros e se arruinaram e se foram a beber, de ser riquíssimos, se foram a beber a um lugar sem baño, sem toalete. Sem casas de baño, sim, sim. Montones de casos e depois há outras perdidas que não são tão evidentes, tão dramáticas, que são interiores e que funcionam igual, de alguma maneira. E isso não tem que ver tampouco com a alegria. Eu acho que a alegria é um don, é uma sorte. A alegria vem da sopa química que você tem. Eu sou uma pessoa muito alegre e não tenho mérito nisso, porque acho que devo ter muita oxitocina ou seja, a minha química funciona. É netico, é netico. Sim, a minha química funciona. Então, por suposto que sofres e tal, pero estou sofrendo, pero miro uma nubecita pequena no céu e miro uma tarde e se me lena o corpo de vida. Sim, se me lena o corpo de vida. E isso é química. E não tem que ver com o fato de que eu acho que se escreve em geral, se escreve, se faz arte para tentar dar ao mal e ao dolor um sentido. George Black, o pintor francês, dizia que o arte é uma ferida feita à luz. Uma ferida feita à luz. Uma ferida feita à luz. Que maravilha de frase. Claro que é uma ferida feita à luz. É uma ferida feita à luz. O que vamos fazer com as feridas se não tentar convertê-las em luz? Eduardo, tu tens essa missão? Eu concordo completamente. Em primeiro lugar, queria também dizer boa noite e dizer que estou feliz por ver aqui tanta gente neste primeiro de agosto, um dia complicado e quente. E que estou particularmente feliz por estar aqui com a Rosa, que é uma escritora que eu admiro há muito tempo e não só uma escritora, mas uma pessoa que eu gosto muito também. E concordo completamente com ela e lembro-me perfeitamente este livro, A Louca da Casa, eu digo muito isso neste tipo de encontros, acho que é um livro que devia ser de leitura obrigatória, sobretudo para quem quer escrever. Para quem quer ler também, mas sobretudo para quem quer escrever, porque é um livro que explica muita coisa e isso que tu disseste eu concordo em absoluto. E comigo também, comigo não sou uma exceção, acho que aconteceu exatamente isso. Um parênteses e depois segue ele, é que temos muitas coisas em comum. Sim, sempre. Só nos hemos visto uma vez hace 10 anos, pero em nossos livros, não? é a paixão, bueno, é a paixão por os camaleões, por os anãos, não? Anões. 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 Um montão, sim. Tem os dois esta fixação por anões. Em nossos livros. Temos uma fixação em todos os livros, já anões. Mas já está como o Borges, se tirarmos os tigres, os libirinos... Não dá, não funciona. Não funciona, eles têm as fixações por anões os dois, metem imensos anões nos livros. Mas a Rosa, quando era pequena, também achava que era... Chegou uma altura em que achava que era anã, porque não crescia, porque era baixinha, qualquer coisa. A Rosa é a maior anã do mundo. Que bueno. Para o olhar o sábio. Muy bueno. Sim, sim. É engraçada esta coisa. O José Eduardo também tem uma coisa engraçada que era, gostava muito de ler. Ambos defendem, e os escritores em geral defendem, quanto mais que para escrever é preciso ler muito. E é muito importante ler. E, obviamente, estamos aqui por causa disso também. É bom ver uma plateia assim que com certeza entusada e que gosta de ler. E é muito engraçado que ele lia muitas coisas das crianças normais que liam. É Nidlite, a nenhuma coisa do género que ele lia. E, quando tinha pai uns 10 ou 11 anos, leu a Teresa Batista cansada de guerra. Bem, que é um livro, sem os pais saberem, os pais, a mãe era professora portuguesa, os pais liam, tinha uma boa biblioteca em casa. Mas ele é um livro do Jorge Amado, que saiu em 72, e que fala de uma mulher que, pronto, a Teresa Batista cansada da vida, que se prostitui. E, portanto, tinha 10 anos e ele leu aquele livro que ficou fascinado, mas nunca disse aos pais que essa coisa que tu não contaste que tinhas lido. De resto... Mas fala um bocadinho das tuas leituras proibidas ou não. Nunca te proibiram de ler nada também, é verdade? Não, nunca me proibiram de ler nada. Mas esse livro que gostaste imenso marcou-te alguma maneira ou não? Marcou, marcou, marcou. Bom, de resto, depois li o Jorge Amado todo e marcou muito, porque o Jorge Amado, de alguma forma, é um autor, é um dos primeiros autores que constrói todo o universo ficcional a partir da mitologia africana. E, portanto, ele autoriza, vamos dizer, a utilização dessa mitologia possibilita essa utilização. E, nesse sentido, o Jorge Amado foi realmente muito importante para mim. E depois os maias, claro. Eu li por causa do que eu vou dizer é isso, por causa da parte... E depois os maias que descobriu-te o S. de Caros, que tinha uns 15 anos e também foi outra paixão. Essa foi uma paixão. O José Eduardo, quando há a luz e quando descobre um autor, de repente, lê tudo. Mas acho que fazemos todos isso, não? Todos fazemos isso. Sim. Sim. É um bocado verdade. Então, vá, esqueçam esta frase final. Mas é verdade, depois leste o S. de Caros e ficou fascinado. Ainda hoje, voltas às vezes aos maias. Volto constantemente. Neste último livro de contos, nos Camaleões, tem um conto que é uma continuação dos maias. Um desafio que te fizeram. E diverti-me imenso a fazer. Foi um desafio do Expresso e devo dizer que foi muito, muito divertido. Porque, realmente, eu nunca me conformei muito com a final dos maias. Tem isso, os grandes livros que nós gostamos. Temos essa tentação por vezes de reconstruir esses livros, não é? De retegurar. E lembro-me que me diverti imenso a escrever esse conto. Outra coisa que o José Eduardo da Água Luz lia e com muita graça e gostava muito de ler eram enciclopédias. Eu adoro isto. Enciclopédias e dicionários. Mas enciclopédias é maravilhoso. É graça disso. Ainda hoje leiam enciclopédias. Ele tem umas enciclopédias daquela da LL Universal em dois volumes, o AOL e o MOZ, ilustrada, mas é uma edição antiga, já tem alguns 70 ou 80 anos. tinham ilustrações, eram muito bonitas aquelas edições antigas. Dos anos 30, imagina, é uma enciclopédia que ainda o Fernando Pessoa fala que tinha acabado de morrer. O Fernando Pessoa merece quatro linhas. Quatro linhas? O Fernando Pessoa? Escritor, morto recentemente, que escreveu umas coisas engraçadas. Não, tinha publicado uma mensagem e acabou. E depois ainda falava do Hitler, ainda dizia que... O Hitler era vivo, não era assim. O Hitler era vivo, ainda não era aquela coisa terrível que depois se veio a tornar, portanto ainda dizia umas coisas abonatórias. É incrível. É uma enciclopédia que foi reciclada mais tarde, claro. E portanto, a primeira grande paixão pode-se dizer que foi o Eça Caroz sem dúvida para ti. Foi, foi, foi. Paixão literária. Mas falaste no Jorge Amado, Jorge Amado também. daqueles que tu gostaste muitíssimo. Ao longo da vida deles, outras histórias engraçadas, por exemplo, o facto da Rosa ter estudado psicologia. Sim, pero não o terminei. Estudei, o deixei em quarto. Mas estudou porque estava que era louca e porque tinha ataques de angústia, engraçado. Então vou estudar um curso, vou fazer um curso para perceber o que é que eu tenho. Não, pero eu, outra teoria que tenho, é que todos os psicólogos e os psiquiatras estudiam isso porque se creem que estão loucos. O 98%, o outro 2% são filhos de psicólogos e de psiquiatras e isso está em peor. Eu estudei psicologia porque creí que estava louca, em efecto. Houve umas fases de angústia mas que a Rosa nunca mais teve. Várias fases e depois de publicar o primeiro livro teve a última e acabou. Sim, aos 30 anos estive como a última. Que podem volver, é? E repara, o Mia Cote estudou biologia porque achava que era um gato. por isso eu estudei civicultura porque achava que era uma árvore. Hoje é viola. Tem tudo a ver. Outra história muito engraçada para o José Eduardo é a questão do elogio que ele recebeu ao extraordinário e que teve a ver com a Estação das Chuvas, com o livro que tu escreveste, a Estação das Chuvas, onde ele fala desta Lídia do Carmo Ferreira, que era uma poetisa e uma historiadora angolana, ele conta a biografia dela, muito atribulada e que foi torturada e tudo e que misteriosamente desapareceu em Luanda, estamos a falar em 1992, depois do recomeço já da Guerra Civil, ele fala e o livro é toda a Estação das Chuvas é uma biografia romanceada desta mulher que nunca existiu mas depois tu recebeste umas chamadas engraçadas de pessoas e comentários, as pessoas disseram que a conheceram e claro, como não existiu, claro que a conheceram, e pessoas queriam publicar editores queriam publicar as poesias dela e é extraordinário, fizeste um trabalho bem feito, inventaste uma pessoa que era suposto ter existido. Aconteceu realmente, aconteceu quando o livro foi publicado, logo a seguir eu recebi uma chamada de um editor português que vivia em Cabo Verde, que tinha uma pequena editora, dizendo que queria publicar a entrevista completa porque o livro tem uma entrevista de um jornalista que supostamente é narrador, que sou eu, tudo ficcionado, e a poesia completa da Lídia e eu lembro que fiquei um pouco atordoado e expliquei que tinha inventado a personagem mas depois arrependi-me porque eu tinha a poesia da Lídia, eu tinha escrito a poesia dela, alguns poemas estão no livro mas eu podia publicar um livro com a poesia da Lídia do Cabo Verde e depois o que aconteceu com essa personagem é que foram aparecendo pessoas ao longo do tempo que se lembravam dela que levavam fotografias etc. E uma vez numa apresentação uma vez convidaram-me para fazer a apresentação de um livro de um escritor angolano e era uma pessoa muito conhecida porque era também um político, diplomata e eu lembro que estava imensa gente na apresentação e de repente há uma senhora que vem ter comigo avança e me entrega um cartão de visitas e a primeira coisa que eu vi foi o Carmo Ferreira e tomei um susto porque achei que a minha personagem me tinha encontrado e na verdade era alguém que se chamava com esse apelido Carmo Ferreira a querer saber desta senhora a querer saber mas esta senhora quem é porque tem que ser da minha família eu sou o Carmo Ferreira em que ano saliu o livro? eu sou péssimo para dar o livro? o livro dele? acho que é 192 192, claro é que agora o livro é de 96 é que agora o problema é que com o Google já esses jogos não funcionam a gente vai googlear claro porque eu tenho eu posso contar uma coisa posso contar uma história que não é muito não se sabe muito mas acho que já posso contar em determinada altura há um par de anos uma jornalista que tinha uma revista em Portugal a Laurinda Alves convidou-me para escrever uma crónica na X que era uma revista para mulheres e eu já tinha uma crónica no público expliquei à Laurinda eu não posso fazer isso e ela insistiu insistiu e eu disse então eu vou criar uma figura um heterónimo para poder fazer isso e criei a figura de uma mulher uma portuguesa de origem goesa chamada Faiz Ayat e antes de eu publicar a primeira logo na primeira crónica a Laurinda sem me ter dito nada foi um banco de dados e escolheu uma fotografia de uma mulher e portanto quando sai a crónica sai com a foto dessa mulher eu comecei a escrever crónicas com muito sucesso dessa mulher e passado um pouco eu estava muito ocupado e o Pedro Rosa Mendes que não estava na altura estava a passar alguma dificuldade eu disse ao Pedro partilhas a crónica comigo escreves também escrevemos uma semana eu uma semana tu a personagem ficou muito mais interessante ficou completamente louca bipolar porque tinha momentos de euforia numa semana era eufórica e na outra semana estava completamente mal mas ficou muitíssimo mais interessante porque ficou riquíssima e portanto aquela personagem começou a ter imenso sucesso e nós recebíamos imensas cartas inclusive de escritores conhecidos cartas de amor até um escritor que não posso dizer quem foi mandou inclusive bilhetes mandou um bilhete para ela já não sei para onde porque queria viajar com ela e livros autografados recebemos imensa coisa e a personagem começou a ganhar vida própria uma coisa completamente louca porque o livro foi publicado no Brasil depois a editora brasileira sem dizer nada para justificar o facto de a Faísa não ter ido ao lançamento no Brasil deu uma entrevista ao Globo creio que foi ao Globo a dizer que a Faísa tinha sofrido o carro onde ela estava a fazer uma viagem no Afeganistão o carro pisou uma mina e ela ficou ferida essa notícia saiu no jornal e no outro dia descobriu que a Faísa está na Wikipédia super sério imensa gente escreveu sobre ela tem várias fotos dela que eu não sei onde foram e com dados da vida dela quer dizer ganhou uma vida própria incrível e as fotos são da mesma pessoa? não mas podiam ser era um Brasil e quando foi o lançamento em Lisboa eu tinha uma amiga em que me baseei muito para escrever para construir a figura que é uma arqueóloga portuguesa que vivia em Barcelona a Ana Sofia e pedia a Ana Sofia para ir a Lisboa autografar os livros como Faísa portanto na Leia na Don Quixote tem imensa gente que viu a Faísa autografar os livros que vai negar esta história vai dizer a Golusa está a mentir porque eu vi a Faísa e a Faísa existe é uma mulher etc portanto às vezes até hoje com o Google até tu prolongas a vida dos personagens de uma forma louca porque eu estou de contar isto aqui mas qualquer dia não posso contar mesmo porque passo por mentiroso porque o Equipédia me desmente mas isso é criar um personagem desde a nada isso sim isso sim isso sim o podes fazer mas digo se já em uma novela queres poner um personagem que já se supone que tem uma vida passada isso é mais criar um personagem sim pouco a pouco e quer em ambos os casos do Teo Rosa e também do José Eduardo esta coisa das personagens é muito interessante porque muitas vezes são elas que queriam vocês imaginam adoram esse diz diz não é que fizemos um romance atenção saiu um romance eu e o Pedro fizemos um romance da Faísa um romance da Faísa publicado na Leia assinado por ela sim assinado por ela quer dizer da autoria dela sim e é muito engraçado porque as personagens ganham mesmo e vocês falam muito isso nas vossas entrevistas ganham mesmo vida própria e o problema é depois vocês às vezes sentem-se arrastados por onde elas querem ir vocês querem pô-las a fazer coisas que as personagens não querem e se forçam a seguir certos caminhos fala um bocado da tua experiência desse sentido completamente de hecho además ser um autor maduro consiste em borrarte e em tener la humildad de deixar que tus personagens te contem na novela borrar neste caso é apagar não é? não é o que vocês estão a pensar há algumas senhoras que estavam a pensar apagar sim apagar-se a si próprio apagar-se a si próprio apagar-se a si próprio e deixar que o personagem te conte a novela te conte o personagem a novela e escutas e o escreves se torna-se real mesmo sim e como eu disse antes tu não escolhas as histórias as histórias te escolhas e os personagens fazem o que querem verdadeiramente seguro que tu terminas uma página ou um capítulo e dices isto de onde saiu? isto eu não sabia antes de escrever e a inspiração e a inspiração que é o inconsciente supongo o inconsciente é muito mais sabio que o consciente mas tens a sensação de que os personagens sabem coisas que tu não sabes desde logo e há personagens que para mim são fortíssimos para mim meus o mais forte é o último Bruna Haski que é o único personagem que escrito dois livros dois novelas sobre ela e já tenho pensada a terceira esta é a primeira Sim Bruna Haski que está neste romance de Rosa Lágrimas na chuva que é um romance de ficção científica emocionante já vamos falar disso da questão da ficção científica que era em Espanha e aqui em Portugal também não é assim um género muito querido claro é em Espanha supongo que aqui também fizeram os livros uma encosta há dez anos e o género literário que mais odiavam os leitores masculinos e femininos na Espanha era a minha decisão científica mas eu acho que é por um prejuízo absurdo porque depois de escrever estas duas novelas vêm meus leitores e me disseram que me gostou muito a tua novela coisa raríssima porque odio a ficção científica eu lhes dizia bom muitas graças e que havias leído antes não haviam leído nada e diziam que odiavam este género a ciência-ficção como o chamamos este é um segundo livro com esta mesma com esta mesma irubina digamos esta Bruna Asci que é uma detetiva estamos em Madrid em 2.109 por aí 2.109 sim sim pronto tentando de um século a frente e é uma mistura de ficção científica é um caso inicial passado um futuro mas um futuro muito verusível é muito engraçado porque faz lembrar este universo do Philip Dick faz lembrar o universo do Blade Runner no fundo que é uma homenagem mas para mim o mundo que tu criaste e onde queres voltar de vez em quando e que sabe bem voltar sim e volvo já tenho a terceira na cabeça agora estou começando em minha casa de Cascais uma novela que não é esta é contemporânea mas já tenho a terceira Bruna na cabeça e depois quando termine esta novela a escrever apósito da casa em Cascais eu queria falar um bocadinho disso tu escolheste um bocadinho a viver cá a senhora das cadelas me encantou a senhora das cadelas pois é verdade não é a senhora das cadelas és tu me chamam me chamam assim tem cães viaja sempre com cães e portanto como veio aqui para aqui também e portanto é a senhora das cadelas conhece a Rosa Montaño não ah devo ter a senhora das cadelas é onde ela mora no condomínio em Cascais é a senhora das cadelas então é o teu lugar secreto que já não é tão secreto como isso é onde tu refugias para escrever de vez em quando esta novela por exemplo foi acabada lá sim bueno gran parte é como é como é o meu refugio secreto mas já não é nada secreto porque sempre falo dele assim que e escrevo aí gran parte de meus livros llego em plan Robinson Crusoe me encerro aí agora llevo lentilhas não me pongo lentilhas nem põe lentes de contacto nada agora vou pintada não me pinto quando a Rosa diz que põe lentilhas não é lentilhas mesmo são lentes de contacto então nada me quedo aí como uma salvagem em essa casa que me encanta em esse cascais que me encanta em esse passeo por el acantilado que é maravilhoso esse cielo e esse mar me encanta no fundo é uma casa que também foi um bocadinho um hospital para ti que salvou um bocadinho a tua vida a Rosa já enviou há uns anos há seis anos seis anos e numa casa que ainda foi com o marido com o Pablo que era jornalista que também chegou a escolher chegou a ver em planta porque ia ser construída e chegou a escolher com ele mas ele nunca chegou a viver lá nem chegou a vê-la pronta portanto não conserva memórias dele me salvou a vida eu também o chamo o meu sanatório é uma casa que parece é um apartamento mas é todo de cristal tem muita luz pequena para o mar precioso está lleno de vida e de luz e me salvou a vida quando se morreu o meu marido me salvou a vida dentro da escrita e das personagens que criamos também há uma coisa na escrita por exemplo do José Duarte que tem a ver com o realismo fantástico e com as maravilhas que tu escreves e as coisas que acontecem e que as pessoas imaginam pronto isto é uma coisa que vai buscar a África mas não é nada são coisas que acontecem na vida todos os dias tu viajas muito para conhecer pessoas e lugares e com a tua viagem que divide a tua vida entre a escrita e a viagem no fundo tu viajas imenso isso também te ajuda a ter ideias e tu guardas tens um diário guardas as histórias e às vezes nascem personagens e histórias em sonhos e em pessoas que tu encontras e coisas que tu vais vendo nas tuas viagens e nomeadamente aquela história que te aconteceu e que depois inspirou-te para uma novela de uma modelo maravilhosa e famosa que foi ter contigo e diz faz-me um filho é uma história maravilhosa isso foi verdade num aeroporto não vou contar essa história mas estava a pensar há bocado enquanto ouvia a Rosa falar desta coisa das personagens tomarem e nós não sabemos muito bem de onde vêm há uma história muito bonita que aconteceu com o Mia Couto eu vou contar essa história o Mia conta que depois de ter escrito o Jesus Além que é dois romances atrás ou dois ou três que é um livro sobre um homem que diz aos filhos que o mundo acabou e vai viaja para o interior de Moçambique depois de um desgosto para recomeçar o mundo e depois de o Mia ter escrito o livro mas não publicado o livro viajou como biólogo para o interior de Moçambique e em determinada altura encontrou um velho que se parecia muito com a imagem que ele tinha visto daquele homem que ele tinha imaginado e o velho quando ele encontra diz-lhe que é cego mas no dia seguinte o Mia encontra-o a ler a escrever a escrever e o Mia pergunta mas você disse que era cego e agora está a escrever e o velho diz uma frase que estava no livro que o Mia já tinha escrito e que é uma frase extraordinária que tem tudo a ver com isto ele diz só não sou cego enquanto escrevo bonito que é o Anito também é verdade que quando tu escreves muitas vezes dizes que gostas de escrever porque queres saber o fim das histórias porque quando começas a escrever às vezes não sabes como é que aquilo vai ao contrário da Rosa não realmente não sei tenho uma ideia tenho uma ideia do que quero escrever do assunto do tema mas não não sei e vou atrás da história vou atrás da história mas imagino que com a Rosa embora tu já saibas mas também és surpreendida pelos caminhos mas é que cada um cada escritor tem seu método então o meu é tardo como uns 3 anos em uma novela e ano e meio o primeiro ano e meio não escrevo físicamente se escreve aqui então você vai imaginando a história a desenvolve-se e vou tomando notas em quadernos e então quando já sei que a novela vai ter 47 capítulos o que vai passar em cada capítulo todo me sento no computador e me passo outro ano escrevendo ou ano e meio e em vez de 47 capítulos tem 56 ou um personagem se morre no terceiro capítulo ou seja, que cambia cambia até o final mas o que me faz gracia é que não sabe o final a mim, fijaos é que é um mundo mágico o primeiro que se me ocorre é uma imagem que é essa que eu te digo que te move o chamo o huevecillo o huevo pequeno o segundo que se me ocorre não sei mais que é essa imagem é a voz narrativa como se vai contar essa história desde onde quem a vai contar mas o terceiro que se me ocorre e ainda não sei nada é o final e não sei nada do livro de maneira que escribir o livro sim de repente aparece o final mas como tu tinhas imaginado quando acabas de escrever e sempre chego a final escribir a novela é conseguir chegar a esse final e que tenha sentido é que é todo o contrário é como o que não sei é o que está antes para mim o interessante é quando chega ao fim e aquelas histórias que eu não sabia para onde iam se começam a amarrar e a juntar e de repente tudo faz sentido sim mas é o mesmo é o mesmo é o mesmo só que para mim é essa coisa de não saber como termina das histórias às vezes histórias desencontradas que de repente se juntam se amarram e fazem sentido mas não o outro é igual é o final mas não sei nada do que está em meio e tenho que chegar a esse final mas que tenha sentido claro é lógico é fazer como puzles rompecabezas sempre são ambos jornalistas e são ambos escritores portanto são mais jornalistas que cultivam no teu caso te costumo dizer que és um jornalista que cultiva a ficção estudiás todas as entrevistas famosas houve alguma dessas personalidades grandes que te tenha desiludido? as personalidades que se me han pois como has dicho antes esperavas muito mais como has dicho antes cerca de 2000 comecei muito jovem a trabalhar como periodista com 19 anos 19 anos? sim estava estudiando pero comecei com 19 anos por temperamento não sou nada mitómana e depois já ves a gente desde muito pequena aos famosos de cerca e não sei a gente mais interessante que he conhecido na minha vida é gente anónima de verdade gente anónima? o que achaste mais interessante? as mais interessantes que he conhecido na minha vida são pessoas anónimas e tinhas sempre esta grande curiosidade no fundo é o segredo? me encanta a gente me gusta muito me encanta a gente me encanta creo que cada pessoa tem um mundo e uma história que contar é muito raro que alguém me aburra é muito raro quem diga isto todas as pessoas dão um filme dão uma história qualquer vida pode dar mas não para escreverla me alimenta me gusta me gusta ver como se vê o mundo desde outros olhos me gusta completar esse paisagem enorme do mundo com os olhos de tanta gente todas as pessoas que há aqui cada uma é um mundo é maravilhoso o José José Eduardo também gosta muito da ficção para ti é uma atração e como jornalista também muitas vezes tinhas de controlar um bocadinho para não resvalar para a imaginação mas no entanto imaginas coisas que são muito mais realidade são muito mais ricas que a realidade são muito mais ou a própria realidade que te acontece às vezes é muito mais rica do que tu possas sequer imaginar portanto como jornalista e como escritor como é que tu jogas com essa ficção e quando não é ficção te fazias portas portárias para o público não mas eu não sou jornalista já não trabalho como jornalista há muito tempo mas Angola tem essa coisa é um país que viveu anos muito agitados e dramáticos e portanto também o drama as guerras criam histórias são geradoras de histórias e aí sim eu concordo com a Rosa que tu sais para a rua em Luanda e qualquer pessoa tem uma história extraordinária para contar e a impressão com que eu fico sempre é que os meus livros não são tão interessantes quanto as histórias que estão na rua cada história que ouço é sempre duas vezes mais interessante do que aquela que eu tinha começado a escrever mas enfim é isso a vida tem sempre mais imaginação do que a literatura eu gostava de falar um bocadinho digo aos meus filhos sempre se alguma vez te contarem uma história absolutamente impossível é porque aconteceu é porque aconteceu essa coisa estranha da realidade contrapassa às vezes só a realidade pode imaginar e isso acontece de facto muito em Angola acontece o tempo todo também porque por exemplo mesmo Luanda é uma cidade que recolhe que abriga muita gente vinda de fora do mundo rural e as pessoas desse mundo rural trazem para a cidade a sua própria mitologia as suas crenças os seus enfim o seu mundo mágico portanto isso desapareceu um pouco na Europa na Europa ainda existe no campo em alguns lugares afastados mas nas cidades nas cidades desapareceu um pouco não é que tenha desaparecido totalmente porque quando as pessoas acreditam acreditam em cultura enfim a história de um homem que caminha sobre as águas ou multiplica os pães ou transforma a água em vinho é puro realismo mágico não é? não é não é tão às vezes parece mais distante do que na realidade ok em Angola as pessoas acreditam em sereias ou em Luanda em cantadores de sereias e em pessoas que têm a capacidade de compreender a linguagem das sereias mas isso é tão ou dos pássaros ou dos pássaros enfim mas ok mas aqui há muita gente que acredita em anjos acredita realmente vê anjos já se viu mais sereias também na idade média os avistamentos de sereia eram uma constante e as pessoas referiam-se às sereias os documentos que há como algo perfeitamente real ángeles ou demónios era normal hoje os meteriam em um psiquiátrico sim sim mas era absolutamente as pessoas conviviam com os anjos cotidianamente sim sim não queria deixar de falar um bocadinho destas das últimas obras publicadas em português pelo menos de cada um e no caso da Rosa temos este a ridícula ideia de não voltar a ver-te que é um livro maravilhoso sobre uma pessoa maravilhosa que é Maria Slodowska que era uma polaca que era Marie Curie fabulosa cientista polaca que ganhou ainda hoje é a única mulher que ganhou dois prémios Nobel em áreas diferentes na física e depois na química que descobriu a radioatividade descobriu o rádio polónio e é uma pessoa extraordinária e que casou por amor com um homem o Pierre Curie francês que lhe deu o apelido e que morreu ele morreu em 1906 portanto há 110 anos quase atropelado em Paris ainda era muito novo tinha 40 e poucos anos por um carro de cavalos que o atropelou e esmegolha a cabeça e ela escreveu quando ele morreu escreveu um diário durante um ano sim mas muito pequeno muito pequeno está aqui no fim que a Rosa pôs aqui no fim e que fala desta relação de amor uma relação de amor extraordinária que viveu esta mulher cientista era uma mulher extraordinária que nunca tem que ir a fotografia dela nunca sorri nas fotos é incrível o Einstein se chamava-lhe um parecia um peixe dizia ela um peixe frio porque não o Einstein que a conhecia e a admirava muito dizia ela parece um peixe frio nas fotografias está sempre sério e era uma pessoa extraordinária a Rosa pediu-lhe a editora dela que é uma feiticeira pediu-lhe para escrever um prefácio do diário dela e sabia que ia fazer um bocadinho esta catarse desta viúvez da Rosa e portanto a Rosa ficou apaixonada por este diário e escreveu este livro maravilhoso que eu recomendo vivamente é lindo com a história desta mulher que tu descobriste tanta coisa muito obrigada eu quando vi o diário que já digo que é muito corto mas que é um aúlido de dolor é um diário emocional tremendo pois me di conta de que eu queria escrever outra coisa e que era essa coisa pois queria utilizar a figura enorme de Marie Curie para rebotar nela como em uma pantalla uma série de pensamentos e de emociones que eu levava dando voltas em minha cabeça nos últimos anos entón é um livro que não se pode clasificar porque por uma parte é uma espécie de biografia de Marie Curie mas não é uma biografia por outra parte é uma autobiografia minha mas não é um ensaio que não é um ensaio em parte é uma narrativa é uma narrativa só que o que conta é verdade não é ficção mas é uma narrativa é um livro narrativo deu aliás muitos problemas nas livrarias porque os editores não sabem é não ficção é na ficção em España estado nas listas de superventas em ficção e em não ficção é um bom truque e os livreros dimos uma comida quando saiu o livro e me decían me ha gustado muito e tal pero onde lo pongo eu digo na lista na mesa de novedades sim mas as tenho separadas ensayo ficção descobrindo por exemplo ela era anorética uma coisa que nunca se falava em idade nenhuma nas biografias que se leram dela e que há escritas sobre ela por nós você investigaste e descobriste e também percebeste pela conversa dela claro o que acontece é que eu me acerco a ela como me acerco aos personagens das minhas novelas é a dizer eu tentado não é uma biografia nesse sentido para nada aparte que não se conta toda a sua vida se contam partes e me acerco a ela tentando me meterme na sua cabeça como me meto nas cabezas dos personagens e tentando ver como se vê o mundo desde aí que é o que me interessava e ao fazer isso com a documentação porque eu leio muitas biografias e muito antes ao fazer isso descobres coisas que o biógrafo oficial que se mantém fora não descobre como por exemplo isso que eu acho quase seguro que era anoréxica que isso não lhe disse ninguém ou várias coisas mais curiosas que por exemplo na segunda na primeira parte da vida de Marie Curie foi Marie Curie foi uma científica fenomenal impresionante estava na vanguard estava na avançada da ciência e na segunda parte da sua vida não foi assim é a dizer já não era uma científica revolucionária e tal por que aconteceu isto? pois, bueno esta mulher eu, minha teoria é que esta mulher passou umas penalidades tremendas para aislar o rádio um monte de anos sem dinheiro quase sem comer trabalhando 16 horas ao dia e tal e por fim consegue aislar o rádio e então escreve ao seu pai seu pai era químico e vivia na Polônia e era o típico pai fastidioso não? fastidioso então palavra portuguesa também então escreve e diz conseguido aislar o rádio e o pai contesta uma carta que diz bueno menos mal filha que conseguiu aislar o rádio que pena que não valga para nada e depois dessa carta terrible aos dois dias se morre o pai assim que as últimas palavras que diz o pai é que pena que não valga para nada não chega a ver o Nobel que ganha Marie Curie se morre aos dois dias então por que Marie Curie na segunda parte de sua vida não é competitiva como investigadora e como científica pois porque se passa o resto de sua vida buscando aplicaciones práticas para o rádio é a dizer se passa o resto de sua vida tentando demonstrar ao seu pai morto que estava equivocado incrível e isto isto o fazemos nós todos esta luta que temos com o que creemos que os nossos pais querem de nós temos todos é o que nos move muitas vezes e há um livro também curioso porque ela menciona Fernando Pessoa por exemplo e Paula Rego que são duas pessoas que tu admires muito Paula Rego também consideras talvez a pintura atual me encanta sim me encanta é a pintura viva que mais me gusta desde luego é maravilhosa depois depois no caso do José Eduardo não posso deixar de mencionar ele tem aqui os dois últimos livros dele que saídos pela Quetzal a Rainha Ginga o livro dos Camaleões e este livro dos Camaleões onde faz uma brincadeira no fundo com o título tem a ver com outro título dado a uma tradução tua que não era assim mas em inglês não era que no fundo são contos reunidos mas contos que já tinha escrito noutras revistas e noutros meios noutros contextos mas é que quero sobretudo falar desta Rainha Ginga porque é esta outra mulher extraordinária eu estava a pensar isso que é o quanto nós temos a ver um com o outro é engraçado é realmente um livro sobre uma mulher forte como o teu livro que eu também li da Marie Curie e a tua ficção científica eu tenho um livro também de ficção científica vá lá que é A Vida no Céu que é passado além do barroco tropical que também se passa no futuro mas enfim A Vida no Céu é um livro que é um romance psicológico que eu escrevi para os meus filhos também é uma distopia não é? é uma distopia um futuro um futuro que pode ser o teu apocalíptico apocalíptico e não sei o que pois tem até sim sim exatamente e esta Rainha Ginga fala então de uma mulher extraordinária uma figura é muito engraçado quando tudo se diz de fazer isto e estava a escrever isto o teu grande amigo Mia Cote que já foi hoje aqui ainda bem mencionado várias vezes também estava a resgatar o seu Gugunhana que ainda está em fase de de escrita figuras históricas da ideia que vocês dois africanos tudo de Angola e ele em Moçambique estão no fundo a tirar das cinzas esta história africana do ponto de vista do africano a contar que isso é que é uma novidade isso é algo que está a acontecer em todo o continente essa 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 porque essa necessidade de querer contar as raízes de perceber as raízes não é uma questão de raízes é uma questão de perspectiva é uma questão de contar a história na outra perspectiva de ver a história do outro ponto de vista do ponto de vista dos africanos a mim o que me interessou com o livro foi isso e esse era o desafio era um desafio difícil eu queria escrever este livro há muito tempo desde sempre eu acho comecei a escrever para escrever esse livro mas não me sentia capaz porque realmente a primeira época é muito remota é século XVII depois tu também tens um livro por essa altura depois queria que fosse contado a partir do interior da corte da rainha e portanto isso era mais difícil ainda e fui adiando o livro mas na verdade tinha lido tudo sobre o que tinha que ser publicado enfim a partir de relatos da época etc e um dia estava a escrever um outro livro e surgiu-me um narrador a coisa que é o fundamental é quando quando surge a voz quem vai contar a história e a partir do momento em que me surgiu aquele narrador eu comecei a escrever o livro e não parei mais portanto escrevi o livro em nove meses direto foi o livro de um certo ponto de vista o livro mais difícil foi o livro mais fácil porque foi um livro que surgiu em torrente apareceu apareceu não te demorou o tempo normal que costumas demorar a escrever outros livros é um livro desse tipo também interrompeste o que estavas a fazer para fazer isto como a Rosa um romance histórico é um romance difícil de escrever esse romance exigia muita investigação se eu tivesse partido do nada para escrever este livro levaria muito mais tempo o que acontece é quando eu parti para escrever o livro eu já tinha já estava no teu imaginário já sabia onde estavam atenção e tu fazes questão de dizer isso que é importante não é uma mulher angolana é uma mulher africana porque Angola nem havia naquela altura como o espaço o interessante desenvolve no espaço físico onde é o geográfico o livro não é sobre a Rainha Ginga de facto é sobre a época da Rainha Ginga exato e aquela época é absolutamente fascinante porque é uma época de construção de Angola do Brasil o que eu tento mostrar é que no livro é que os africanos tiveram uma participação absolutamente ativa na construção quer de Angola quer do Brasil sequer na reconstrução de Portugal Portugal estava sob o domínio de Espanha e sai do domínio de Espanha nessa altura e depois é uma época quando está tudo lá tens a Inquisição tens os piratas tens tudo é tudo tem o famoso Jolo o capitão Jolo o pirata da perna de pau que é verdadeiro e era desta altura é é quer dizer a dificuldade no livro ali é é tu tens episódios da história que tu dizes não vou poder usar porque isto aqui é tão incrível que as pessoas vão achar que assim também não inventa lá mas assim também não e um desses casos é o Jolo que é o primeiro pirata que foi quando 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 a Holanda ocupa Pernambuco depois vai tentar ocupar Luanda e ocupa Luanda para retomar o tráfico de escravos escolhe para comandante da Armada que era uma Armada grande holandesa que na realidade não eram só holandeses tinha gente de todo lado inclusive índios brasileiros ou índios brasileiros a combater em Angola envolvidos em Angola e o chefe dessa Armada é o pirata mais famoso da época tão famoso que os espanhóis lhe chamavam simplesmente El Pirata El Pirata incrível e que é real é real mas eu não pensei não vou tirar a perna de pau ninguém acredita e pensa que eu estou a brincar parece brincadeira a perna de pau o cara de pau olho de vidro não é? vou tirar a perna de pau mas depois deixei a perna de pau outro episódio extraordinário é que ele depois de ocupar Luanda vai para São Tomé e lendo os relatos da época e tudo é assombroso porque ele e toda a sua tripulação ocupam São Tomé com grande facilidade os portugueses são derrotados rapidamente mandam os portugueses embora num barco e depois morrem todos no espaço de meses todos com malária mas não sabiam que era malária então não sabiam porque enlouqueciam enlouqueciam e morriam começavam a correr na praia até morrer e portanto vão morrendo um a um os piratas todos até morrerem todos são mortos pela ilha é uma coisa extraordinária esta mulher extraordinária também Rainha Ginga estamos a falar portanto de 1660 70 nesta altura Portugal estava ocupado em 1640 nesta altura já não mas estamos no final do século XVI princípio de 17 1580 por aí fora 1600 e tal na altura dela em que ela tem a ocupação e tem quando ela começa Portugal está ocupado pelos negocia com Portugal ela tem embaixadores ela tem uma vestia-se combatia num campo de batalha à séria e vestia-se de homem de combatente tinha um arém de homens uma coisa extraordinária que obrigava a vestir de mulheres tem sim umas coisas únicas aquela cena em que ela não tem o governador convida para falar com ela esse episódio das mulheres é muito interessante quer dizer está completamente dentro da lógica dos grandes potentados africanos que os reis tinham muitas mulheres às vezes tinham mais de mil mulheres e portanto ela replica aquilo porque ela ela exigia ser tratada como rei vestia-se de homem combatia como um homem e tratava os seus homens como mulheres e vestia os homens de mulher inclusive teve uma das mulheres era um português uma ou duas mesmo que vestia com trajes europeus etc portanto está dentro está completamente dentro da lógica se pensarmos dentro da lógica do que era um rei africano naquela época agora o que há de extraordinário na Reina Jing é que ela vai contra os preconceitos da época da sua própria sociedade das outras sociedades em redor e reconstrói o universo à sua medida isso é que e todos os coronistas são unânimes em dizer que era uma grande diplomata extraordinária diplomata que era uma extraordinária combatente isso é é unânimo engraçado as respostas dela ela tinha sempre resposta e era uma mulher inteligente via-se que ela era repentista dizia as coisas e ficava todo abismado e sentisse muito todos os coronistas são unânimes os próprios os coronistas portugueses inclusive enfim o livro que me serviu mais é a história geral das guerras angolanas do Caduanega que é incrivelmente interessante que é um português que vai para Angola com 15, 14 anos e que se angolaniza completamente e que no século XVII escreve uma coisa com mais de mil páginas num português totalmente angolanizado muito, muito engraçado serve de referência ainda hoje serve de referência ajudou-me imenso o Pepe Tela também usou bastante o Caduanega e o Caduanega que tem a perspectiva portuguesa reconhece inclusive que a ginga tinha razão nas suas reclamações principais a propósito da nós já falámos disso das personagens e concretamente dos anões e do fascínio dos anões porquê que ambos por acaso é uma coincidência também usam muito anões não sei são os fantasmas do escritor e o escritor é o último em enterar-se eu me dou conta que meus livros se plenavam de enanos na sexta novela e porque a protagonista era uma enana e a verdade é que não sabes muito bem porquê eu nunca conheço enanos de menina nem de maior vamos quando publicou A Loca da Casa que falo dos enanos entón as asociaciones de acondroplásicos se colocaram em contato comigo e eu conheço me sou amiga de alguns mas não conheço isso é algo simbólico teu como que é um enano é um menino que não é um menino e é um adulto que não é um adulto talvez eu de menina não pude ser menina e por isso agora não sou maior para nada ou seja sou um desastre é inmadura vamos quiso dizer mas talvez seja essa falta de adequação com a edad não sei tu não eu conheci eu tenho histórias de gente extraordinária de anões anões que vivem elevadores e coisas do tipo esse anão eu conheci realmente e é engraçado desculpa Zé Duarte só tu só até que acontece metade do elevador e o elevador ser o quarto não ou não repara quando eu escrevi eu estava a escrever um roteiro para cinema a convite de um realizador português um guião para cinema sim e um guião e e e contei uma história e no guião coloquei um anão porque era uma história que se tinha passado comigo no prédio onde eu vivia fui abrir a porta do elevador e havia um senhor dentro do elevador numa cama pequena a viver dentro do elevador póster na parede tudo decorado quando eu escrevo esse primeiro script esse roteiro esse guião o realizador diz-me agora como é que eu vou arranjar aqui em Luanda um ator anão para fazer este papel e aí ficámos a pensar e lembrámos de um senhor que fazia comerciais na televisão publicidade e ele foi falar com ele e adorou adorou e disse você é um ator incrível se fizer o filme vou fazer consigo e ele disse ah mas você precisa de ver um número que eu tenho com o meu irmão gêmeo eram dois daí que quando eu escrevo a partir desse roteiro um pouco a partir do roteiro escrevo o barroco tropical tem dois irmãos anões negros que vêm daí desse esse episódio essa vida real no fundo mas tem nas mulheres do meu pai tem uma menina que não cresce que é o nanismo fundamental que é a partir de uma história real de um amigo meu que adotou uma criança de sete anos que cantava muito bem na rua tocava hoje é um músico super conhecido em Angola super famoso Pedrito Dubié e ele não crescia e o meu amigo levou um médico e o médico disse não é uma criança é um homem é um adulto e ele foi falar com ele e ele acabou por dizer e contou a história dele é uma história extraordinária porque era um garoto que realmente não 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 desenvolve ou seja o raquitismo qualquer não não chama-se nanismo fundamental é uma coisa muito rara mas existe as pessoas não mantêm-se pela vida fora com o aspecto de crianças e mas completamente até hoje ele agora está a tomar medicamentos e hormonas mudou um bocadinho mas tem o aspecto de uma criança de 7 anos e deve ter agora não sei 30 anos talvez tem dois filhos tem dois filhos com 4 anos já são maiores do que ele mas o Pedrito a história do Pedrito é incrível porque ele ele perdeu os pais no meio da guerra foi adotado imediatamente mas depois as pessoas percebiam que ele não crescia e começavam a acusá-lo de feitiçaria começavam a persegui-lo como feiticeiro então a forma dele sobreviver era estar sempre em movimento fugindo sempre e passando sempre como criança e esquecendo o próprio passado porque ele não podia dizer lembro-me das eleições as pessoas diziam não tu não eras nascido ainda portanto todo o trabalho dele é de esquecimento de apagar o próprio passado para continuar a passar como um garoto de 7 anos e depois cantava tocava e as pessoas davam-lhe muito mais atenção sendo ele um garoto de 7 anos do que um adulto incrível ou seja a história verdadeira inclusive esse meu amigo depois fez um documentário sobre ele mas não contando esta história porque não podia ser contada na época agora porque as pessoas não sabiam as pessoas achavam que era uma criança hoje já sabem porque já passaram anos e ele continua a ser uma criança agora tem filhos agora tem dois filhos fez filhos já professora primária então devem ser bons alunos está bem mas mas é engraçado porque bom e hoje com os filhos e os filhos se calhar são normais e mais altos que ele e d'Olive Brom e está bem apósito de agora falar um bocadinho para acabar esta parte das obras de futuro que vão sair eu já mostrei aqui o peso do coração que será a próxima obra sim não estou aí mas estava a fazer um tu quando escreveste este interrompeste um que estava inacabado ou o que estavas a fazer já ou não? quando escreveste este peso do coração não tinhas um que estava meio bloqueado ou estavas assim bom, não, é que isso foi com a ridícula ideia de não voltar a verte sim porque quando me mandou a minha editora o diário de Marie Curie eu acabava de bloquearme com uma novela estava fazendo uma novela já havia passado ano e meio tomando notas me havia sentado havia escrito quatro capítulos uma novela que acontece na selva e me bloqueei perdi o gosto por a novela e estava horrorizada não se lhe disse a ninguém para ver se o que não dizes não existe e, bom, me mandou a ridícula ideia o diário e saiu a ridícula ideia e essa história de la selva a tenho metida na nevera na nevera mental não está morta mas eu acho que vai morrer em uns meses pois faremos o luto mas aí bloqueou-te mesmo não isso também acontece sim, porque em vez de voltar a essa depois de terminar o peso do coração em vez de voltar a essa se me ha ocorrido outra e já tenho a seguinte de Bruna ou seja, tenho duas novelas na cabeça uma na que estou começando e outra na seguinte de Bruna ou seja, que a novela continua na nevera essa a tenho na nevera mas de verdade que com muito moho sabeis como se diz moho, moho com muito verde está com muito eu creo que la próxima vez que abra o congelador la voy a tirar José Eduardo também apareces a fazer escrever esta Rainha Ginga mas também quando começaste a escrever este também tinhas se não me engano uma que também estava já a ser marinada estou a trabalhar agora e que estás a terminar agora? não, estou a trabalhar ah, estás a trabalhar agora na verdade não pois há uma coisa sobre Alcântara uma coisa também lhe digo qualquer coisa querias falar sobre o São Luís do Maranhão não tem nada a ver com o Brasil está bem falaste-me a ver que era uma coisa engraçada fazer um romance sobre as vidas dos escritores angolanos também algum projeto não, nunca vou fazer isso mas era uma boa ideia há lá longo e um livro sobre sonhos é o livro que eu estou a trabalhar agora ah ok está bem, então não conto mais além de que há A Vida no Céu portanto aquele livro que tu escreveste eu fiquei comprometido com os meus filhos a fazer mais dois à tua Regina lá de casa e ao Carlos aos seus filhos que ias continuar a fazer mais dentro dessa dentro dessa linha é uma saga de qualquer modo portanto José Eduardo já tens 27 livros publicados não é nada mal a Rosa tem 26 Rosa tens que apanhar rapidamente portanto e ele é mais jovem e é mais jovem está bem está bem é outro estilo eu acho que vou passar agora vou agora para aqui para o público espero que vou ter alguma uma perguntinha há pessoas que certeza querem saber alguma coisa sobre este vão ter a oportunidade de aproveitar a presença destes nossos os nossos valentes e queria saber quem é valente vale um que é a frente o valente é o bravo quem é que eu gostaria de aproveitar a presença dos nossos convidados aqui e fazer já uma pergunta a eles era uma boa oportunidade alguém que conhece alguma coisa da hora alguém que quer saber alguma coisa sobre estes autores ou estão com muito sono este é ser momento um bocadíssimo é mas não pode ser pode ser aqui vou passar por aqui como é se está aqui há dos nove perguntas para os meus convidinhos já sim então vá este seja breve pronto já agora já boa noite meu nome é Carla eu sou professora bibliotecária e tenho uma curiosidade sempre muito grande por histórias para crianças e o universo às vezes não tão infantil da literatura infantil ao juvenil o José Eduardo tem algumas publicações eu penso tê-las todas e gostaria de saber se a Rosa nunca pensou nisso se pensou estará na manga ou estará para breve e o José Eduardo se tem alguma intenção breve escrever mais alguma coisa eu tenho quatro quatro livros de fato tenho três uma protagonista que se chama Bárbara que é que tem 10 anos e então são como uma continuação e isso são para meninos como de 10 anos ou 12 e depois tenho outro que se chama O medo dos sonhos que é uma novela corta e que é um pouco como juvenil infantil vamos um pouco maior de 13 a 14 anos e me gusta me gusta pero como já te digo que não escolhas os livros senão que os livros te escolham a ti pois é que tem que vir sabe tem que meterse em minha cabeça o deseo de escrever outra vez outro livro não sei pode ser eu tenho a ideia de continuar o que estávamos a falar há pouco aqui no céu de continuar a escrever mais dois livros e depois de contos que crianças gostava de fazer outra vez mas é o que diz a Rosa vamos esperar que aconteça mas é o meu best seller é um livro para crianças eu vivo mais bem e eu gosto de fazer isso gosto de escrever outra vez não acho fácil mas gosto muito obrigado uma manhã chamo chamo o João Duarte e queria fazer uma pergunta a ambos o que é necessário para ser escritor a ter leído muito e ter uma grande perceção da realidade ou mais alguma coisa para ser novelista o primeiro e essencial é ter uma tenacidade incrível tem que ser muito tenaz tem que ser muito perseverante tem que ser novelista é como picar pedra é um trabalho muito duro é muito lento é realmente até físicamente difícil e cansado te pasas horas e horas tecleando a mim me dieron quatro tornillos na coluna vertebral hace dois anos de pasarme horas tecleando sentada ou seja que conozco a muita gente e conhecido em minha vida muita gente com muito talento que quando era mais jovem eu creia que com talento era o esencial e se não tinham essa tenacidade essa perseverança pois não não chegou nada agora eu visto que se querem todos por o caminho desde logo não és novelista se não tens essa tenacidade e essa capacidade de entrega de de sacrificio em ocasiões e te desfrute também com o trabalho sim eu concordo com a Rosa acho que também é importante ter alguma coisa para dizer uma pessoa tem que ter realmente um romance tem que responder uma necessidade interior alguma coisa que precisa de ser dita que tem de ser dita e disciplina eu costumo dizer é preciso paixão e disciplina paixão começar e disciplina para terminar necessitas escribir eu a verdade é que me passando a vida dizendo a gente que escrevia de maravilla minha pareja mesmo meu marido escrevia de maravilla tinha um livro de ensaios publicado todos conhecemos a gente que escreve de maravilla que diz que escrevia mas não escreve nunca escreve no final e eu durante muitos anos me passava o tempo diciéndoles te escreve te escreve até que compreendi que um escreve só porque precisa escrever porque não pode viver sem escrever e se não é essa necessidade absoluta não é escritor porque é um trabalho espantoso de muito de quantidade de tempo e de energias que te consumen tens que necessitar escrever para fazer e se não não escreves de verdade de verdade que tu gostas de trabalhar também é que a baixada o professor de dizer que não sei o que é que dizia que é a questão importante de há muito trabalho a questão de ser inspiração ou transpiração há muito trabalho que quer dizer que é muito inspiração mas não só há inspiração que apanha a escrever a trabalhar claro o de Picasso que a inspiração te pinge trabalhando sim a inspiração te encontra a trabalhar e no fundo já se tinha falado antes que é muito importante ler ler muito o José Várzea diz que há pessoas que dizem não eu quando estou a escrever a pá que tu não leio nada se for música ou assim e não leio nada tu não tu por exemplo és um dos autores que o contrário nós estamos sempre a escrever se fosse assim não liamos se não léssemos enquanto escrevemos não liamos e há porque eu tenho medo de ser influenciado não pelo contrário eu quero ser influenciado eu quero é ler autores que me façam querer escrever eu acho que os grandes livros são aqueles que nos dão vontade de escrever esses são os grandes livros portanto eu procuro eu procuro é esses livros enquanto estou a ler eu procuro aqueles livros que me deem vontade de escrever e às vezes a pessoa não consegue por exemplo essa coisa perspectiva de saber que é um narrador sei lá e lendo um livro de um outro colega de um outro romancista de repente de repente aquilo é uma solução para nós não é? responde é uma questão que nós próprios estamos a colocar portanto ler para mim é essencial enquanto escrevo leio muito é verdade que eu leio sobretudo poesia enquanto escrevo mas leio muita ficção também leio tudo eu também leio todo o tempo há uma escritora española catalana que se chama Nuria Amaz que tem um livro sobre literatura e que diz isto é de há tempo já o livro e diz se por alguma catástrofe isto é uma pergunta para escritores só se por alguma catástrofe que tiveres que escolher entre não voltar a escrever nunca mais ou não voltar a ler nunca mais que farias então a mim me pareceu uma pergunta muito interessante e llevo como 15 anos planteando-se a os escritores por todo o mundo se o habré perguntado a 300 escritores ou a 400 ao longo dos anos e é tremendo é uma catástrofe porque eu acho que todos temos a sensação de que escribir nos salva da loucura que sem a escritura realmente te romperias em pedazos mas de toda a gente que he perguntado a ti não te lo he perguntado mas te lo vou perguntar agora de toda a gente que he perguntado todos menos 2 incluyendo-me eu todos escogemos seguir leyendo porque inclusive Rosa porque eu também responderia assim porque eu posso não escrever mas fazer uma outra coisa posso pintar posso desenhar posso contar histórias e resolver os meus problemas de outra forma que não escrevendo pode ser não sei para mim seria muito duro não escrever mas não ler é a morte instantânea é como um mundo sem oxígeno e tu não conseguirias escrever se não lese claro como se lese e esses dois que me disseram que não um eu acho que era mentira para fazer uma pergunta aqui aqui a ajuda ali consigo estar ali desculpem e eu tenho uma pergunta para Rosa Montero acerca de um livro que ainda não ouvi que é isso Lágrimas de Churro sim Lágrimas de Churro e tenho muita curiosidade porque não me surpreendeu nada que escrevesse sobre ficção científica e esta última frase aqui diz assim Rosa Montero transporta-nos num futuro imaginário coerente e poderoso para melhor nos alertar sobre os perigos das grandes opções do presente na verdade existem vários autores a Bona Arley a Rosa Ibrahim que acreditam que a ficção científica é o caminho a solução para nós percebermos o mundo falagocêntrico em que vivemos por exemplo e as grandes diferenças que existem tanto de género como sociais e eu pergunto se entrou pelo caminho da ficção científica por esse motivo é uma pergunta muito interessante a ciência-ficção a ficção científica o mesmo que as novelas negras as novelas tele têm uma faceta social muito importante que a mim me interessa são géneros que me gostam porque me gosta falar da sociedade por exemplo estas duas novelas de Bruna Husky Lágrimas na chuva e a outra O peso do coração que não está traduzida ainda são também duas novelas políticas as duas mas não foi isso que me chegou a escrever para mim esta novela não fala de um futuro também terrível e calamitoso para mim são minhas duas novelas mais realistas fala de um futuro realista como este com as coisas boas e as coisas malas é mais o mundo em que vivimos é pior do mundo futuro que eu imagino é ainda pior então como disse antes para mim a ficção científica é só uma ferramenta metafórica maravilhosa e muito poderosa para falar da realidade do aqui e do agora e é só uma maneira nova um intento novo de voltar a falar de minhas obsesões de sempre todos os escritores escrevemos sempre sobre o mesmo e o que tentas é encontrar uma nova forma de explicarte essas obsesões a ti mesmo porque tu não escreves para ensinar nada escreves para aprender se não descobres algo no livro que escreves é que has escrito mal esse livro escreves para aprender eu acho e então utilizas a ciência de ficção como poderias utilizar outras vías para tentar encontrar uma nova maneira de contarte essas mesmas obsesões de explicarte a ti mesmo essas mesmas obsesões tentando encontrar uma forma que seja mais precisa mais profunda mais exacta e mais bella isso é o que tentas cada vez que escreves uma novela volver a falar de o mesmo pero encontrar uma maneira mais profunda mais exacta mais bella mais emotiva mais conmovedora inclusive assim que não foi para falar dos perigos do futuro foi para falar do que somos para tentar saber que somos que somos que somos a boa noite eu só gostava de perguntar a rosa mencionou que quando começa a escrever o livro tem uma imagem que afastia geralmente onde é que tem essas imagens em sonhos a passar na rua era só isso não sei se lhe entendido que são imagens que de onde salem são como sonhos exatamente igual é dizer não é coisas que veas ou a lo mejor algo que ves te sugiere uma imagem mas em geral para mim por menos a mim são coisas que aparecem de repente em minha cabeça por exemplo e são imagens que me emocionam tanto como eu disse antes que tenho que escribirlas tenho que contarlas por exemplo um dia se me encendeu na cabeça eu tenho uma novela como eu disse antes histórica que acontece no século XII que se chama História do Rei Transparente no século XII eu nunca escolhi fazer uma novela do siglo XII não disse vou fazer uma novela medieval para nada mas um dia se me ocorreu esta imagem se me encendiu não sei por que esta imagem um campo um sol terrible um campo cheio de pedras muito malo um grupo de gente pequeno de campesinos arando o campo dois ou três pessoas três ou quatro pessoas não os veia bem de entrada então estão arando mas sem animais com a reja do arado atada a um homem e empujando um trabalho espantoso com esse sol terrível e no campo de lado porque eu em essa visão que é uma visão que estava em meio dos dois campos no campo de lado enquanto sucedia isto vi quatrocentos guerreros com cota de malla com armadura matando-se os uns aos outros com os espadones e tal e é uma visão como quando duermes por a noite com uma vividez por menos meus sonhos por a noite são muito vívidos são de cores e muito aventureros pois é uma visão igual é que sentes o peso do sol o peso do sol sentes o sudor dos campesinos o sangue e as vísceras dos heridos oues as glaspenhas dos campesinos e os gritos dos guerreros e os espadones contra o ferro então é claro quando vi que havia quatrocentos guerreros medievales matándose supe que a novela era medieval para outras antes não ou seja miré e vi então de onde sai isso? pois não sei eu levava dois anos leia muita literatura no literatura história livros de história me encanta a história os livros de historiadores então me gusta sobre todo a época grecolatina e a história medieval então levava como dois anos leia muitos livros de historiadores de Dumy de Jean Marcal sobre todo dos franceses mas também eu que sei Bárbara Guzman e também leia alguns textos de escritores medievales como Jair de Poir ou como Os Lais de Maria de França e tal eu creio que ao estar nessa nessa leitura no entorno no entorno no entorno no hábitat mental eu creio esse livro essa história essa imagem mas a imagem saiu da nada da nada igual que os sonhos por a noite do inconsciente boa noite boa noite eu queria pôr uma questão ao José Eduardo estou a ler agora o o vendedor de sonhos e gostaria de saber se há alguma razão específica para ter escolhido a Osga como como narrador porquê a Osga e porquê um animal ok é o vendedor de passados é uma pergunta que me fazem muito porquê não a Osga na verdade eu precisava do narrador que estivesse dentro de casa que disse as coisas por aqui de cima eu queria inventar aqui histórias mas é tão simples como isso gosto de Osga convivi a vida toda com esses bichinhos e estão lá não tem uma razão que só mas também é verdade aquela história que tu conheces a Osga que ria sim isso é fácil aliás quando eu publiquei o livro depois recebi uma logo a seguir recebi uma mensagem de uma bióloga com as fotografias até do animal engraçado você ter colocado o narrador a este tipo de Orga que realmente existe eu conheci uma Osga que ria na Malásia mas existe também na Namíbia existe por ali eles produzem um tipo de som que se assemelha muito a um riso humano a única personagem real do livro é a Osga não é? Agora pensei por causa da para pensar na questão do fim de fazer a vossa própria biografia o José agora costuma dizer que não é biografável é biodegradável é diferente mas que a questão da morte e a questão da morte para ti ser uma acorração os dois protegem-se um bocadinho e defendem-se um bocadinho a dizer que a morte é um bocadinho um de vestir e que há de encontrar um bocadinho também o beleza e o elo de luz que pode haver numa morte sabe que falasse um bocadinho disso sobre como é que estavam de ser lembrados como contadores de histórias como o quê? Rosa, por exemplo Eu não me enterava não me entendo não me entendo não me entendo mas tem muita gracia quando dizem essas coisas bem pensantes que dizem ah, mas se não nos morríamos seria horrible a vida pois para mim não a mim também não concordo inteiramente eu não tenho não tenho a menor intenção de morrer não tenho não faz parte nem sei que nessa pergunta porque não faz parte dos meus planos verdadeiramente é este mal gusto isso de morrer não sei é tremendo não o la odio o la morte portanto estamos a ver a ver-se como internos é? como tu dizia que falava dizer que queriam viver até os 150 anos por mês 150 anos se és tu se me disserem isso eu vou ficar aterrorizado estou quase lá eu espero dizer muito mais do que 150 por amor de Deus espero não morrer sim sim por vezes 12 anos pelo menos vocês já são bastante internos da parte de vista no aviso seria bom pela pergunta para arrumar a noite alguém que tenha coragem para não nos enganar só por uma questão é uma curiosidade de agregar uma curiosidade aquilo para o José Eduardo que eu acho incrível conhecer a ver o Reino de Xinga e pensar em o mesmo de Copacatela e ao mesmo tempo no Murilo de Carvalho no rastro do Jeu Par e ao problema das etnias é só uma questão de curiosidade os jagas são reais existem e o que é que desaconteceu não, não os jagas não existem os jagas existiram os jagas não eram um povo sequer eu tento explicar isso você leu a minha giga leu a minha giga porque isso há muitos historiadores que fazem confusão com os jagas os jagas eram uma sociedade de guerreira que na verdade englobava várias etnias eram eram era uma sociedade de guerreira era uma sociedade completamente estruturada para a guerra completamente estruturada as crianças eram ensinadas desde desde cedo eram ministriadas nas artes da guerra e toda toda a estrutura social era montada de forma a construir uma sociedade de guerreiros portanto eram guerreiros absolutamente invencíveis e tantos portugueses quanto holandeses quanto a rainha giga se aliaram aos jagas porque não havia vários grupos de jagas porque eram guerreiros invencíveis era muito difícil vencer eram sociedades completamente estruturadas para a guerra só só holandeses e a rainha giga casa em duas ocasiões diferentes com dois chefes de jagas para conseguir o apoio dos jagas para a sua causa e quando casa com os jagas ela adota a estrutura dos jagas de grande parte para algumas coisas que os portugueses acusavam aquela coisa de abandonar as crianças etc de arretar os vidros que era uma coisa que parece que os jagas faziam toda a estrutura deles era uma estrutura voltada para eles guerra saca etc viviam de guerra mas não era uma etnia era um conjunto de etnia eu acho que infelizmente e custa sempre quando a conversa é boa e quando os convidados são de luxo acabarem mas eu acho que nós a noite a vagão ou o quarto quase quero agradecer a vossa presença em nome do Porto Editor agradecer especialmente a presença dos nossos convidados escritores quero-vos convidar também já que está exposto não é a próxima paragem desta viagem literária vai ser a sexta paragem em Porto Alegre às 5 da tarde já em 20 de setembro a uma hora de tarde aqui todos os convidados sabem muito do que é paciência enquanto eu ir na gestão em volta no domingo vai ser no centro da arte do espetáculo de Porto Alegre para a continuação desta viagem que nunca acaba que começa sempre como dizia José Saramago e pela minha parte e a co-diretora gostava também que fossem se quiserem se vos apetecer irem à página da viagem literária no Facebook através da página do com-diretor e da viagem literária deixar o vosso comentário e a vossa sugestão teremos muito gosto disso quero agradecer tanto por terem vindo hoje tando-lhe bom nessa casa agora como sabem como eu já disse do princípio os nossos escritores vão ter a mobilidade não aqui atrás mas me foi a de primeira na verdade autografarem os vossos livros que trouxeram quem não trouxe pode se quiser adquirir-los cá ainda a Iberta está a ir atendê-los e portanto mais uma vez obrigado pela vossa paciência pelo vosso tempo e por terem querido acarinhar tanto estes escritores que eu aqui publicamente vou dizer aos dois também vos agradecer o que eu me diverti o que eu usei o que eu viajei e vejo as vossas obras de cada um ambos luminosos ambos se ensinaram coisas extraordinárias e tive um grande grande prazer em conhecer as vossas letras já conheço há muitos anos e tenho tido me acompanhar parabéns pela vossa inspiração e pelo vosso talento e se conhecem ainda bem se não conhecem passem a conhecer porque valem-me muito a pena as coisas que estes dois grandes nomes da literatura temos a sorte de ter aqui hoje fazem e trabalham portanto bem haja obrigado por terem vindo boa noite até à próxima obrigado Obrigada.